E aí meu povo, olha só o presente que eu acabei de receber da Beemotion E eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar, mas eu já imagino o que é Vamos ver, olha só, tem uma cartinha aqui Olá Mayra, este presente é o kit todo dia com você Com produtos perfeitos que te ajudarão a ficar ainda mais linda E a Beemotion, gente, é uma linha de produtos de beleza da Polishop E pra quem não sabe, a Beemotion também tem uma linha de higiene pessoal Por isso que aqui nesse kit todo dia com você tem um creme dental Tem um antisséptico bucal e um spray bucal Gente, isso aqui pela manhã você já usa na hora E é claro que também não poderia faltar o desodorante, antitranspirante Tem uma proteção de 48 horas e esses aqui que são os meus preferidos Shampoo e condicionador Nano Plus, que aqui é maravilhoso Temos aqui também sabonete, olha, esse aqui Love, ele é feminino E pros boys, né, tem o Daimomay Então se você quer dar um presente pra namorada ou pro namorado Você escolhe qual sabonete quer Então é isso, eu amei o presente Realmente eu vou usar todos os dias E muito obrigada a Polishop e a Beemotion por cuidar tão bem de mim E olha, já vou começar a usar Música 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 Música